A Luz Isso é necessário O juramento foi feito. Sempre os possais. O juramento foi feito. 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 O que é isso? 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 E passando, muitas. Aparece eles que atrasam grandes. Eles não passam. Faça um sócio. Acho que não. Nunca mais negue a mim. Não é um travessar. Você tem um caminho dominado. Que é um espalho eliminado. Double kill em negu. Neguinho de fogo eliminado. Eu. A lua também nasce. Killing spree. Chega de medo. Isso é necessário. Isto é necessário. Eu serei ouvida. Eu. Eu falo somente a ver. O meu lado foi eliminado. Tchau, tchau. 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 Gilberto!